Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito, que galera, a gente tem muitos vídeos e do nada começou a piscar loucamente aquela luz, mano. Deus, criança, cê tá maluco? Siga de Jesus, tem poder. Mas enfim, galera, ignorando este fato sobrenatural, aqui no canal sempre 116, E hoje a gente tá com ele, com Iron Master, com o rap do Incrível Hulk, um homem e um monstro. Iron Master, primeiramente, é nóis. Inclusive, Iron, faz a collabzinha aí, mano. Não de beat, mas simplesmente de um videozinho conversando. Enfim, dado o convite pro Iron, né, espero que ele aceite, né, mano, porque eu sigo ele no Instagram e ele não me segue. Inclusive, vocês podem me seguir no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ. Galerinha, já comenta qual o teu som favorito do Iron Master aqui embaixo, beleza? Beleza? Sem mais enrolação, né, sem mais espíritos imundas. Gente, deixa o like, se inscreve no canal, então bora pra tela de react. Já estamos aqui, galerinha, likezão. Depois, não esquece, primeiro link na descrição vai ser o vídeo original dele. Vamos tirar a musiquinha aqui de fundo. Vamos ver se eu não vou ficar surdo e bora lá. Olha! Caralho, moleque! Tentamos recriar o soro de super soldado O que conseguimos, todos que ferimos Agora eu caigo isso, estou sendo procurado Preciso me acalmar, eu não posso me estressar Vivo no Brasil já faz algum tempo Tentando controlar esse sentimento Vocês descobriram onde estou Tentei fugir, mas Ross me encontrou Vocês não querem mexer comigo Me solte porque estou em perigo Eu já estou me segurando e vocês já estão me estressando Caralho! Já era! Pua! Deu! Não era um homem, era um monstro Eu sei, nós o chamamos de Hulk Seu melhor sabe onde aquilo está, então Não, longe que aquele era o Bruce De volta pra casa Onde eu me escondo Não podem achar O Bruce e o monstro Preciso encontrar o senhor azul E assim Ele terá uma cura pra mim Ela quer me ajudar Nos encurralaram Estamos cercados Vocês têm que se afastar Vocês não querem me ver Imitado Caralho, mano Os pulos dele é foda, né? Eu perco toda a minha razão Hoje estou bem Assim não machuco ninguém Todo mundo Haveram alguns encontros Nós nos tornaremos o copinho O homem e o monstro Caralho! Eu sou um fogo, um super soldado Isso é tudo que você pode fazer Já sem fogo ele está com minha filha Está viva, levada e meia cinza Tudo me resta, eu não me encontrá-lo Por ver você, Hulk vê seus olhos Não deveria ter te colocado nisso Se está com mim, você está em perigo Sendo caçado por todos E o principal é o seu pai Temos que achar o Senhor azul Ele sabe como voltar atrás Como você seria? Eu me perguntei Eu andei te ajudando e como ajudei? Temos que avisar pra você Não sei se a cura te fará morrer Faça isso de todo jeito Tira um monstro de mim Não pode usar em remédio Fazendo isso, sabe quantas pessoas levariam Coloque o que tinha nele no meu corpo Eu não ligo se isso vai me deixar louco Porque com todo esse poder que se afuse a mim Só vai sair de um jeito Estou morto Ele está destruindo a cidade O que você pode fazer? Talvez eu não possa fazer nada contra ele Mas sabe quem faz? Caraca Caraca, mano Com toda a minha razão Só que eu estou bem Assim não machuco ninguém Todo mundo Haveram alguns encontros Nós nos tornaremos Somente um homem e um monstro Como sempre Usando belos trajes Aqui devo a presença Do grande Tony Stark Eu sabia que ia dar ruim e bem Eu te disse Mas agora Estamos montando uma equipe Caralho, mano O pior é que eu não Eu não sabia daquela cena para esquecer Se é verdade No final de incrível Hulk 2 Que isso? Enfim, família Tirar aqui Espero que vocês tenham gostado Porque o negócio está incrível O negócio está só de outro mundo Enfim Não esquece Se inscreve no canal Tem muito vídeo aí Eu adorei a edição Tanto é que eu fiquei sem comentar muito, mano Fiquei olhando ali o vídeo Fiquei, nossa Esqueci que eu estava aqui no react, né? Mas enfim Incrível 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 Hulk, né? É incrível demais Enfim, gente Se tu gostou Deixa o like Comenta aí se tu gostou também Lembra no primeiro link da... Nossa senhora Primeiro link na descrição Vai ser o vídeo original do Iron Então não esquece de ir lá também E mano Se tu quer... Já foi lá e veio aqui depois Não esquece Vai aqui no canal Tem playlist só de NerdHack E tem outros Playlists, né? São dois mil vídeos Mano É... É jogando, é live É tudo Então vocês vão curtir Vamos apostar, vamos apostar Se tu se inscrever e não gostar Depois tu volta aqui e fala Rafa, não gostei do teu canal Eu me garanto Então gente, valeu, falou e fui